E aí, eu sou o Fantasy, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal, e sim galera, é, vocês tão vendo isso por quê? Por que que tá tudo escuro? Eu vou explicar. Hoje não vai ter vídeo no canal, tá galera? Porque o meu Cantazia é meu editor, pra quem não sabe, Cantazia é um editor muito legal que eu uso pra editar meus vídeos. E não vai ter vídeo hoje no canal, porque o meu editor tava dando muito problema. Aí eu não consegui editar o vídeo de ontem, eu fiquei muitos dias, muitos dias mesmo, tentando resolver esse problema, mas não consegui. Tava dando um erro quando eu ia renderizar o vídeo. Eu já achei que não ia mais ter vídeo no canal, quinta. Eu achei que eu ia ter que apagar aquele vídeo, que é o vídeo de ontem. Apagando vai lá com um soco, se você não viu, tá aparecendo card aí agora, vai lá que esse vídeo tá muito legal. E tipo, hoje não vai ter vídeo por quê? Porque não deu tempo pra eu gravar, porque eu ia gravar ontem, mas eu não gravei, porque o meu Cantazia tava dando erro e tal, e eu tinha que resolver esse problema pra postar o vídeo de ontem, e também ontem é ontem. E é isso galera, é esse aviso aqui que eu queria dar a vocês, que não vai ter vídeo hoje. Mas não fiquem tristes, tá? Tem muito vídeo legal aí no canal, vai aí se você ainda assistiu a nova série aí. Diário da Zoeira, ou então Jogos da Rede, vai aí que os vídeos são muito legais. Vai lá que os vídeos são muito legais. É, mas é isso aí galera, é só um aviso aqui que eu queria dar pra vocês, pra vocês não ficarem tipo, poxa, do nada sumiu. Mas calma, calma galera, calma que vai ter vídeo. Eu tô pensando se eu consigo gravar pra postar domingo. Talvez, vai ter vídeo domingo às 5 horas. O que ia sair hoje, vai ter domingo de 5 horas. Talvez, eu não sei. Eu não sei bem. Talvez vai ter. Talvez não, talvez sim. Mas é isso aí galera, esse é o vídeo que eu queria passar rapidinho aqui, só pra dar esse aviso pra vocês. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal aí, deixa o like aí, que vai me ajudar pra caramba. Mas é isso galera, até o domingo de 5 horas, ou então a próxima quinta. Forte abraço. Valeu, falou e tchau.